Na terra da bossa nova, encontrei a minha alegria, que é maior do que qualquer magia. Ela é tudo para mim, pois a noite não tem fim, pra quem sonha alto no mundo. Toda noite eu sonhei com ela, todo o meu tempo foi pra ela, agora ela é Maria. Maria, mãe de Deus, intercedeu por mim, me livrando do mal e me salvou, livrando-me do mal. Amém.